Salve, salve amigos Bandeirantes de todo o Brasil, muito bom dia! Em São Paulo são exatamente 10 horas e 54 minutos. E estamos retornando com o campeonato italiano. Você que tinha tanta saudade desta importante competição, ela está de volta, Bandeirantes. Salute per tutti quanti italiani que estão a me conoscen... O italiano, o Casagrande está aqui, ele vai me ensinar. O Giovanni não chegou ainda, o Eli castiga mais ou menos o italiano. Portanto, começa a grande festa do campeonato italiano. O campeonato italiano que apresenta na sua primeira rodada Atalanta e Parma, Bari e Napoli, Fiorentina e Torino. Inter e Vicenza, Juventus e Cremonesi, Lázio e Piacenza, Padova e Milan, que é o jogo que nós vamos acompanhar, Sampdoria e Roma e Udinese e Cagliari. Um piccolo problema no sinal do satélite que já está retornando. E vocês veem agora a imagem da Rai. Vamos ver se ela nos apresenta alguma novidade no que diz respeito ao posicionamento de câmeras, ao problema de geração de caracteres, etc. Algumas providências, elas estão acertando ainda as câmeras. Não tira do ar não, que é para o pessoal poder perceber como é que eles acertam a câmera, para não perder... Muito bem, estamos aqui ao nosso lado, do repórter que enxerga longe, o homem sem binóculo, quando vem vindo aí, olha aí, flores, que beleza, que beleza. O nosso comentarista Eli Coimbra. Bom dia, Eli Coimbra. Bom dia, meu caro Silvio, amigos da Bandeirantes. Graças a Deus o campeonato italiano volta, é uma grande atração em termos esportivos, para a rede Bandeirantes de televisão. Eu acho que o campeonato italiano tem um pouco da cara da Bandeirantes, porque na realidade foi a Bandeirantes a primeira emissora brasileira a trazer o campeonato italiano e a mostrar as emoções de um dos campeonatos mais organizados do mundo para todo o território nacional. Eu acho que a gente começa bem com um bom jogo. O Padova, no ano passado, não teve uma classificação muito boa, acabou ficando na divisão extra do futebol italiano, depois de uma partida onde ele empatou com o Geno e acabou ganhando nas penalidades. E eu acho que o Milan apresenta para a sua torcida algumas contratações. O Milan sempre um time muito poderoso no aspecto financeiro, acabou fazendo a contratação mais cara da temporada. O jogador Badeirantes, o Roberto Badeirantes, eu acho que o Milan vai apresentar uma grande equipe para a sua torcida. E o Padova deve ser um bom coadjuvante. Mas a partida em Padova e o fato do jogo ser na localidade de Padova, dá ao Padova um pouco mais de chance contra a equipe do Milan, porque no papel o time do Milan tem uma qualidade muito melhor. Uma outra informação que nós devemos dar aos amigos da Badeirantes é cada vitória vale três pontos de acordo com a determinação da FIFA. Ravanelli do Juventus foi considerado o melhor jogador do campeonato passado. O português Paulo Souza, também da Juventus, foi o melhor estrangeiro. E agora sim, a formação oficial da equipe do Milan, a poderosa equipe do Milan. E o campeonato italiano sofreu um pouco no que diz respeito a dinheiro, porque houve aquela operação mãos limpas e parece que andaram pegando os negros com a mão na massa. Walter Casagrande Jr., nosso convidado especial, também dá um bom dia aos amigos da Badeirantes. Bom dia, Walter. Bom dia, Silvio. Bom dia, Eli. Bom dia aos telespectadores da Badeirantes. Para mim é um prazer, uma satisfação comentar o campeonato italiano, já que eu joguei por muitos anos lá. E estava com saudade mesmo de ver uma partida e poder ver alguns jogadores que eu joguei junto, como alguns do Milan. Então, por exemplo, aí, como está cheio o estádio do Pádova. O estádio do Pádova, onde fica a Pádova, Casa Grande? Fica perto ali de San Marino, não é? Não, o Pádova não fica longe de Milão, não. É umas duas horas ali de Milão. É naquela região ali. É uma equipe que eu acho que esse primeiro jogo aí vai ser muito equilibrado, porque no primeiro jogo as equipes não se conhecem, e o Milão pode até ser surpreendido por esse Pádova aí. Então, vamos ver. O Pádova, para quem não conhece, está de camisa branca. E, claro, o Milão é outro time. Tem dois, vamos fazer o quê? Anotada uma foto contra a representação do Pádova. Casa Grande disse que foi uma verdadeira... Olho no lance! É o Milão! Foi, 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 foi ele! Desaí, o craque da camisa número 9! Confira comigo no replay! Sai o primeiro gol do campeonato italiano, temporada 95 e 96! Eu pensei que eu me machuquei aqui, segundo o Helico Ima, que já me derrubou umas 10 vezes! Ele falou que foi o número 9! Uen! Uéá! Essa letrinha aqui está me lembrada! Uéá! Uéá! U-E-A! Tem repetição? Vamos ver se a Rai está fazendo a repetição para nós! Não está! Parece que foi o primeiro gol que aconteceu exatamente aos 6 minutos do primeiro tempo na cidade de Pádova! Milan 1! O calor é muito forte, né? Ah, é, o verão é muito forte mesmo, agora... Nessa região? Nessa região, em toda a Itália, no sul mais ainda, né? Sim. Vai até mais ou menos assim na metade de setembro, final de setembro, depois começa a melhorar. E essa região é uma região fria, né? No inverno é muito frio. O esporte também é geografia. Olha o Pádova descendo. No mano a mano, dois contra dois. Experimenta a simpatia! Lá vai ela! É do Pádova! Confira comigo no replay! Foi, 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 foi ele! Amoruso! O craque da camisa número 11! Uma sapatada de cima de Coreto! De Jorossi! Completamente batido de pé direito, você confere comigo! Quando eram jogados, redondos, 34 minutos do primeiro tempo, tudo igual em Pádova. Um para o Milan, um para o Pádova. Agora, Cazão, para acertar uma sapatada dessa daí, ele estava inclusive com a sua visão meio atrapalhada, né? É, estava faltando isso, né? O Pádova tinha que chutar, tinha que tentar fazer o gol para tentar equilibrar uma partida. Você vê que o Milan está sofrendo agora com esses quatro jogadores no ataque. Você vê que o Baggio não volta, o Savicevici também não volta, o EA é um centro-avante, praticamente toda característica ofensiva. E o Lentini é um jogador que ele volta, mas ele volta na faixa, né? Na lateral, ele não volta pelo meio do campo. Então o meio está muito aberto. O meio do Milan está aberto, é onde está tendo espaço para o Pádova jogar. É, conseguiram? É, mas aquele que ele tinha uma mentalidade diferente ali como treinador, ali para uma equipe pequena, como é o Bari, uma equipe que estava em formação, como é a Fiorentina, ele queria jogar a zona como o Milan, você vai perder a maioria dos jogos. Não estava não, pode fazer, olho no lance, hein? É, do Milan! Foi, 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 foi ele! Parece! O cracaço da camisa número 612, uma jogada de mestre do capitão milanês! Um lindo gol! Quando eram jogados, redondos 43 do primeiro tempo! Olha ela lá, balançando o capim no fundo do gol do Pádova! Agora, dois para o Milan, um para o Pádova! Gostou do jogo? Foi bom, movimentado com lances, né? Foi bom, foi ser a primeira rodada, o jogo foi equilibrado. O Milan ganhou porque tem uma superioridade muito grande de nível técnico, né? O Milan é muito melhor do que o Pádova. O Pádova vai resumir mesmo o campeonato, o campeonato do Pádova vai se resumir numa tentativa de se salvar, de permanecer na primeira divisão. O Milan tem um objetivo muito maior, que é competir com o Parma, com a Juventus, com o Lazio, para o título do campeonato italiano. Então, daí a diferença. Uma equipe que vai querer ganhar o campeonato tem que ganhar esse primeiro jogo fora de casa. E a equipe que vai lutar para se salvar dificilmente ganharia do Milan. Então, vale repetir que vale... Opa! Falta. Vale repetir que são três pontos cada vitória. Falta em cima do Simeone, que você vê ali, parece que tomou cartão amarelo o jogador do Pádova. Chegou ali para a cobrança o número quatro da equipe do Milan, Albertini. O Bonaiuti fica orientando ali o biombo à sua frente. Vai ficar, evidentemente, do lado oposto, onde está a barreira. Barreira que agora forma quatro com a chegada do Fiore. Vamos para quarenta e oito minutos. Tempo, portanto... E o nosso Márcio chega aqui com os resultados. Já os resultados... Tudo terminado lá, não, né? Resultados, portanto... Resultados que, quando termina a partida na cidade de Pádova, dois a um ganha a equipe do Milan. Portanto, resultados que o show do esporte estará mostrando para você.